Olá meus amigos do canal Félix Porta Aberta Receita. Estamos por aqui novamente. Domingo passado não teve receitinha, tive uns probleminhas, mas estamos aqui de volta. E hoje a receitinha prática. Por que que é prática? Porque hoje nós vamos fazer um lanchinho, né? Aquela coisinha rápida, né? Se quer fazer um lanchinho ali, saboroso e tal, então é isso que nós vamos fazer, certo? Um lanchinho. Atento para os meus ingredientes. Temos aqui, pessoal, 1 kg de carne moída, né? Quase 1 kg, mais ou menos 900 gramas. Temos aquele pãozinho bisnaguinha, certo? Temos o presunto, o queijo, a pápita, tchumichu, cebolinha verde, né? Sal, pimenta do reino. É o que nós precisamos para nós fazermos o nosso sanduichinho, tá bom? Eu chamo isso de sanduichinho, certo? Então, é isso. Então, bora para a receitinha, pessoal. Então, meus amigos, tá aqui a nossa tigelinha portátil, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela carne aqui. Vamos colocar essa carne nessa panela, nessa panela, nessa tigela aqui. Hoje é dia de sanduichinho. E olha, tem que ficar o sanduichinho, né? Bom, a carne tá aqui, certo? Agora, vamos, é, bora aqui, é, vamos colocar a nossa, nossa, nossa cebolinha verde aqui, ó. É, olha que lindo, ó. Que lindo, galerinha, certo? É, muitas vezes eu faço saíam uma receita de, de, de assados de fritos, né? Vamos fazer um lanchinho, por que não? Olha, tchumichu, aí vai, vai no, 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 no chamado dois dedos, né? Isto. Eu gosto, né? Então, eu coloco bastantinho aqui, certo? Isso. Vamos colocar aqui, ó, pessoal. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher e meia de papo, certo? Vamos colocar aqui a nossa pimenta do reino. Então eu pego aqui a medida aqui, ó. Uma. Duas. Isso. Três pontinhos, certo? E aí, pessoal, como eu tenho um quilo de carne, certo? Então eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr uma colher de sal, certo? Pra um quilo, né? Depois nós vamos experimentar pra ver se não ficou... Deixa eu tirar um pouquinho aqui porque a minha esposa fez cara feia. Minha esposa fez cara feia pra mim. Eu vou pôr isso aqui, ó. Depois nós experimentamos pra ver se ficou bom. Agora, pessoal, não tem churumelas. Receita, a gente já fez a higiene das mãos e a receita tem que pôr a mão na massa. E um pouquinho de óleo. Bora, mão na massa, né? Bora, mão na massa. Isso. Vamos mexer bem, bem mexidinho aqui pra nós misturarmos tudo esse tempero aqui, ó. Isso. Vai ficar show! E esse é o nosso sanduichinho, pessoal. Aí, ó. Carne moída, certo? Você pode escolher o tipo da carne que você tá fazendo aí, né? No caso aqui, eu peguei patinho, né? Patinho moído, né? Patinho molinho, né? Porque, como é um sanduichinho, né? Então, você tem que comprar uma carninha moída bacana, né? Se você gosta de uma carne mais gordurosa, pode até usar. E tem gente que não gosta muito de usar carne de segunda, mas a carne de segunda, pessoal, pra fazer molho, essas coisas, ela é melhor, sabia? Porque ela tem a gordurinha dela, né? Já a primeira não... Ela é mais sequinha, né? Então... Certo? Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Aí, já quando tinha pronto, eu mostro pra vocês aí. Estamos na segunda etapa aqui, pessoal. Então, eu temperei a carne. Pessoal, você deixa aí uns 10 minutinhos, né? Pra ela absorver o tempero, certo? Porque é bom que ela absorva o tempero, né? Ela... Pra ela não ficar... Digamos, é... Ela absorveu o temperinho, né? Certo? Pessoal, agora é o seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos pôr aqui no refratário. Eu passei aqui, pessoal, uma margarininha por baixo, né? Eu dei uma untadinha nela. Certo? Aí, ó. Vai acertando aqui. Então... Então, vamos aqui... Dando uma ajeitadinha aqui, ó. Isto. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aí... Do tamanho da nossa travessa. Aí, você calcula aí a travessa... Que você vai fazer... Né? Fazer uma... Uma espessura, mais ou menos, de uns... Dois centímetros... Um centímetro e meio, mais ou menos, né? De carne. Aí. Então, eu vou dar essa ajeitadinha. Beleza? Aqui, ó. Não esquece de dar uma untadinha, então. Passar um... Senão, vai grudar e depois você não vai conseguir tirar daí. Isto. Aqui. Então, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Já mostro pra vocês aí. Então, amiguinhos, tá vendo? Então, é só... É uma... Aí, um... Menos de um dedo, né? É... De um tapetinho. Eu chamo isso de um tapetinho de carne moída, né? Que tá temperadinho e tal. Untadinho. Agora, eu vou levar pro forno. Pra nós assar essa carne aqui, certo? Nós vamos assar ela, né? É... Eu vou jogar um pouquinho de óleozinho por cima aqui. Só pra não... Não dar aquela queimada, né? Certo? Deixa eu pegar um óleozinho aqui. Então... Só uma... Isto aqui. Isto. Aí, ó. É só pra dar uma umedecedinha, pessoal. Pra ela não... Não queimar, certo? Bom. Aí, ó. Agora o forno já tá quente, né? A 200 graus. Então, nós vamos pôr pra assar o bichinho. Tá bom? Amiguinhos, enquanto... Enquanto vai a nossa carne vai assando, nós vamos pegar o nosso pãozinho bisnaguinha, né? Eu chamo de bisnaguinha, ó. E vamos cortar eles, né? Cortar ele... Cortar ele... Deixar ele cortadinho, né? Ó. Então, se corta... No meu caso aqui, pessoal... Eu contei. Certo? Então, você... Você conta aí... Conta quantos pãozinhos vai... No meu aqui vai 24, né? Opa! São duas metadinhas, né? Então... Se a sua travessa for maior, provavelmente vai mais pãozinho, né? Também dá pra fazer com outro pão, né? É que esse pãozinho aqui, ele é bacana, porque ele vai ficar bacana. Depois vocês vão ver o porquê que é bom usar esse bisnaguinho aqui, né? Ele é mais... Mais prático na hora de... De... De servir, né? Tá certo, meus amigos? Já vai aproveitando e vai deixando o joinha do Fênix aí. Certo? Né? Quero agradecer a todos aí que frequentam o meu canal. Estão sempre comigo aí nas minhas estreias, né? E... Então, fico feliz aí tanto com os amigos, né? Com os membros, né? Que estão sempre me apoiando, né? Certo? Fico muito agradecido aí pelos comentários que o pessoal deixou aí no meu último vídeo, né? O vídeo da polenta lá que eu fiz lá da... Do desafio da... Diferente com Elaine, né? Certo? Uma grande amiga minha, né? Que faz parte aí do... Das amizades do meu canal. Ok, meus amigos? Então eu vou cortar todo esse pão aqui. Que vai ser o próximo passo. Deixa eu deixar prontinho. Enquanto nossa carne vai assando lá, ok? Daí eu volto pra vocês aí pra nós começar a montar o prato de maneira bacana. Beleza? Amiguinhos, bom... Já passou o tempo, né? Já tá assadinho, né? Então vamos tirar nossa carninha daqui. Opa! Olha aí, ó. É rapidinho, né? Porque ela é só uma carninha, né? Então olha que lindinho que tá. Agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos deixar... Vamos deixar essa aqui do lado. Que tá quente. Certo? Isso, isso aqui. Vamos pôr essa aqui. Certo? Amiguinhos, tá aqui nossa carne tá assadinho, certo? Já assou lá no forno. Agora vamos dar uma pequena montadinha aqui, ó. Né? Vamos dar uma montadinha aqui nessa... Nessa... Nessa travessa. Pra ele não queimar por baixo. Certo? Aí. Bom... É... Passamos a margarininha, certo? Agora nós vamos pegar aqui, pessoal. E vamos colocar as... As partes de baixo do pãozinho, né? Entendo que o pãozinho ele tem duas partes, né? Tem essa parte de cima e tem a parte de baixo. Então nós vamos pôr a parte de baixo aqui, ó. Arrumadinho, certo? Só a parte de baixo do pãozinho, né? Vamos colocar aqui bem bacaninha. Certo? Aqui a parte de baixo. Isso. Aí. Bem certinho. Então a parte de baixo nós botamos aqui. E a outra parte nós guardamos. Nós vamos precisar depois, né? Isso. Aqui. Gente, tá me dando água na boca. Só de ver esse sanduichinho aqui, pessoal. Ele parece... É uma coisinha simplesinho, mas é muito gostosinho, pessoal. É muito gostosinho. Isso. Opa, esse aqui vai pra lá. Esse aqui vai aqui. Esse vai aqui. Esse vai aqui. Esse vai aqui. Esse vai aqui. Três. Três. Essas duas aqui não dá. Isso. Então, você vai ajeitar aí. Na minha travessa, Foi essa quantidade aqui, certo? Aí você conta aí, né? Conta certinho. Que dá pra cortar bem certinho, né? Por isso que eu gosto desse pãozinho. O bisnaguinha. Que o bisnaguinha dá certinho aqui. Né? Isso. Aqui faltou um. Vou ter que achar ele. Vou ter que achar ele aqui. Ele tá aqui, que é as costinhas do pão. Aí. Aqui. Tá aqui, ó. Bom. Certo? Agora, pessoal. Ela tá nesse estilo aqui, certo? Agora, nós vamos pôr o queijo, certo? Vamos pôr uma folhinha de queijo por cima. Aqui, ó. Bem bonitinho. Olha que delícia. Que delícia, pessoal. Isso. Aí. 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 Quanto mais você colocar, melhor fica, né? Melhor vai ficar a sua, sua, seu sanduichinho, né? Certo? E. Opa. E. Pronto. Bom. Agora, meus amigos. Nós vamos pegar. Vamos pegar a nossa carne. Certo? Vamos pegar a nossa carne aqui, ó. Opa. Vamos pegar a nossa carne. Isso. E pôr ela em cima aqui, ó, pessoal. Certo? Opa. Deixa eu dar uma acertadinha nela aqui. Tá? Opa. Dividir. Aí. Isso. Você acerta bem, acertadinho aqui, certo? E agora, vai um queijinho por cima, né? Nós queremos um gosto bem saboroso. Olha. Por cima da carne, vai o queijinho, né? Tá me dando uma fome. Tá me dando uma fome, gente. Isso. Aqui. Vamos lá. Isso. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu, aqui em casa, nós temos os nossos gostos, né? Então, o que acontece? Um pessoal gosta, outro pessoal não gosta. Então, nós vamos fazer a metade aqui, ó. A metade, nós vamos fazer, vamos pôr presunto. E a outra metade, não vamos pôr presunto, certo? Que é, tem uma esposa que não, a minha esposa não gosta de presunto, e eu com o meu piá gosto. E nós somos, é dois a dois aqui. Isso. Então, essa metade não tem, certo? Ok? Agora, pessoal, nós vamos pôr, deixa eu ver aqui se eu tô perdido, tô perdido, tô me perdi na receita aqui. Vamos pôr mais uma foinha aqui, nessa parte que tem presunto, né? Só na parte que tem presunto, né? Vamos fazer meio a meio. Aí você também pode fazer meio a meio, né? Então, fiz a cobertura aqui, certo pessoal? Agora, nós vamos pegar aqui a outra metadinha de pão, ó. E vamos colocar aqui, né? Como nós colocamos lá, ó, embaixo, aquela, aquela uma lá de, que era o lado contrário do pãozinho, essa aqui é a parte de cima do pãozinho, né? Então, ele vai ficar bem na direção, por causa que é a quantidade certa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, são oito. Oito embaixo e oito em cima, certo? Na minha travessa, né, pessoal? Certo? Aí vai depender da, da sua, da sua travessa aí, né? É importante isso na hora de cortar, entendeu? Na hora de nós cortarmos, daí já, já sabe a, 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 a direção, né? Certo? Olha! Gente! Eu tô aqui, que tô salivando aqui, meus amigos. Nossa Senhora! Isso aqui, tá bonito, né? Não tá bonito? Tá bonito! Tá bonito! Aí, deu bem certinho, né? Então, como eu tinha cortado o coelho, aí, ó, certo? Agora, agora nós vamos pôr aqui um óleozinho, ó, uma gotinha de óleo aqui. Aqui, ó, só pra ele não ressecar, não queimar em cima, né? Aí, ó. Certo? Dá uma pequena umedecidinha, né? Ih, opa! Não sai daí, pauzinho, não sai daí. E agora, meus amiguinhos, é o seguinte, ó. É levarmos pro forno, né? Pra dar aquela, né? Dar aquela derretidinha, tá? Pra ficar pronto o nosso sanduichinho, ok? Novamente para o forno. Beleza, então, amiguinhos? Vamos lá tirar o nosso sanduichinho. Ah, que cheiro gostoso! Ah, meu Deus! É isso, ó! Oh, oh, yes! Yes! Ah, ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, galera! Está aqui, meus amiguinhos, o nosso sanduichinho. Aí, o que acontece aqui, ó? Nossa, tá cheirando! Aqui, ó! Agora, é só cortar aqui, ó! Que vai cortar bem certinho, né? No, 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 no que tem debaixo, lá, lá. Ah, isto! Ah! Estou dando uma seguradinha aqui, porque está pelando de quente. E aí, aqui, aqui, nós corta ao contrário. Isto! Beleza! Está quente! Agora, vamos tirar um aqui, ó! Vamos tirar um menino aqui. Vamos tirar um menino aqui. Opa! Olha! Vamos tirar o nosso menino aqui. Vamos pôr ele aqui. Né? Vamos tirar dois. Olha! É sanduichinho, né, pessoal? Não é uma refeição. Deve ficar bonito o pratinho, né? Certo? Agora, bom! Eu não posso pôr na mesa e não preciso falar para vocês o que é, né? É aquela uma família, né? Sabe a família? Geladinho. Agora, né? Vamos pegar o nosso sanduichinho aqui, ó! O sanduichinho é bom, né? Eu tenho aqui o meu... Opa! Meu ketchupzinhas, mostarda. Isso! Olha! Uh! É o sanduichinho, né, pessoal? Aí, ó! Ah! Um, dois... Um, dois... Um... 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 E já tem um problema, pessoal. Só um problema. Tem que comer mais ou menos uns dez. Um... Jesus amado! Ainda tem a pimentinha, né? Um, dois... 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 Hummm 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 já foi Para não judiar de vocês Deixa eu ver, eu vou pegar Nós estamos em 4 aqui em casa Vamos ter que contar aqui 1, 2, 3, 3 para mim 4 para mim, 4 para minha esposa 4 para meu filho, né? De queijo, aí eu depois junto Vamos contar Porque eu não posso ser enganado no sanduichinho São 24 sanduichinhos, né? Tá certo? Meus amiguinhos, é uma brincadeirinha Isso aqui é uma receitinha para a gente brincar Para você fazer em casa Para o seu neto, para o seu filhinho É sanduichinho bonitinho De pãozinho bisnaguinho Mas você pode usar outro tipo de pão se quiser Mas ele fica muito bonitinho Olha só como é que ele fica Fica o sanduichinho Bonitinho, não fica? Uma delícia, gente Certo? E olha aqui, eu vou pegar aqui Está recheadinho aí Olha Hum, né? Entende? Então, nossa, aqui eu vou comer Já vou comer Certo? Então, meus amiguinhos Você vai fazer aí Pode fazer até para aniversário, né? Depois de feito, corta bastante aí, ó Corta, põe um guardado na cozinha, né? Fica bonitinho o sanduichinho Tá bom? Galera e amiga Um forte abraço Muito obrigado por estar no meu canal Obrigado por ser meu amigo Tanto no Fênix Quarta Aberta Como nos demais canais que eu tenho Que eu tenho cinco canais, né? Vamos visitar Deixe o meu joinha Deixe os comentários E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vou me mexer E aqui, ó Tanto no Fênix Quarta Aberta No Fênix Quarta Aberta Obrigado.